Você sabe o que são fundos cambiais? Fique neste vídeo que explico tudo pra você. Os fundos cambiais são fundos de investimento que investem em ativos ligados a moedas estrangeiras. Vamos supor que você tenha 10 mil reais pra viajar. Se o real desvalorizar 10% até a data de partida, você perderá mil reais antes mesmo de sair de casa. Então o recomendado é aplicar o dinheiro da viagem em um fundo cambial, protegendo seu poder de compra. Nesse tipo de fundo, a maior parte da carteira deve ser de ativos relacionados a moedas estrangeiras, como o dólar e euro. A relação pode ser direta ou por meio de derivativos. Derivativos são ativos referenciados em outros ativos, como taxas de juros ou moedas. São muito usados pra ganhar com especulação ou para proteção de carteira. O restante deve ser aplicado apenas em títulos e operações de renda fixa, prefixado ou indexado à Selic e ao CDI. Os fundos cambiais não investem em moedas diretamente, como pode parecer. Eles investem em títulos referenciados em moedas estrangeiras emitidos por bancos e empresas. O risco desta aplicação depende do motivo pelo qual o investimento é realizado. Quase sempre o fundo cambial é utilizado como uma forma de proteção da carteira das oscilações das moedas estrangeiras. Nesse caso, ele pode ser considerado um investimento de baixo risco. Quando o objetivo do investidor é lucrar com a alta de moedas internacionais, dizemos que é um investimento de alto risco, uma vez que o investidor fica totalmente exposto às flutuações do câmbio. Lembrando que, embora esses fundos tenham a rentabilidade atrelada à variação de uma moeda de fora, investimentos de resgate são sempre feitos em reais. A tributação dos fundos cambiais segue a tabela regressiva do imposto de renda, que começa na alíquota de 22,5% e vai até 15%. Eles também têm comicotas, que é o recolhimento antecipado do imposto de renda. Aqui na Genial nós temos uma variedade de fundos de investimento e gestores renomados voltados para diversos perfis. Conheça a nossa plataforma e abra sua conta de graça. O link está aqui na descrição do vídeo. Se ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente responde. E não se esqueça de se inscrever no canal da Genial e ativar as notificações para receber alertas de conteúdos assim.